Opa, tudo bem? Vamos lá, vamos continuar nosso exercício aqui de ASCII ARC. A gente chegou num resultado já bastante razoável para quem escreveu 20 linhas de código, acho que foi o que a gente escreveu. Bastante bom já, mas agora a gente vai colocar um controle mais fino ali do contraste, do que fazer com o escuro e com o claro, né? E aí isso vai ajudar a gente a ter uns limites melhor definidos nos contornos, para ficar mais claro o que é que a gente está desenhando com a ASCII, o que era a imagem original. Então vamos permitir uns controles de linha de comando ali para isso. Então vamos lá, deixa eu botar a tela dividida aqui. Isso aqui é o estado em que a gente estava, esse aqui era o código, aqui era o resultado que a gente tinha obtido. Aqui está a nossa string. Na verdade eu estou até um pouco descontente com essa string aí. Andei pesquisando aqui, achei um pessoal que tem uma string aqui em Python. Bom, não por ser em Python, mas uma string que talvez seja melhor. Vamos comparar? Bom, aqui, olha só, eu estava multiplicando por 66, né? Aqui eu tenho que multiplicar pelo LEN de Density, desse jeito, senão vai dar errado. E aí vamos testar. Acho que não fez muita diferença não, basicamente é a mesma coisa. A outra acho que tinha até ficado melhor, quer ver? Aqui apesar de ser maior, complicou a vida, vou seguir com aquela string mesmo. Olha lá, estava melhor o resultado. Tá bom, vou deixar essa aqui mesmo. Bom, o lance aqui é o seguinte. Eu quero que as partes claras fiquem mais claras e as escuras mais escuras, quer dizer, eu quero aumentar o contraste. Como é que eu faço isso? Eu pego o carácter inicial de Density aqui e eu vou repeti-lo algumas vezes. E o carácter final também. Então eu vou fazer assim, olha só. É uma constante, eu não devia mexer nela, mas só para a gente experimentar, tá? Depois a gente vai fazer isso direito. Então olha só, estou incluindo 20 desse carácter aqui de parágrafo no começo e 20 espaços no final. Tendo feito isso, vou rodar essa mesma imagem e olha só o que aconteceu, tá vendo? Já ficou bem mais claro, melhor definido o contorno e tal. Ah, perdeu o cenário, não era isso que eu queria. Você pode pilotar aqui, então. O quanto de claro e de escuro você quer. Tá vendo? Já começou a recuperar alguma coisa do cenário, já preencheu melhor aqui dentro do contorno, né? Ah, quero recuperar mais cenário aqui. Então eu vou colocar três aqui no final. Já, para mim, já embolou tudo. Eu gostei mais do outro jeito. Mas é uma escolha, gente. Você pode ir escolhendo ali. Então eu vou dar para quem está pilotando a chance de fortalecer o claro e fortalecer o escuro através de dois parâmetros de linha de comando. Para isso, eu queria usar uma biblioteca do Python aqui. Chamada PIC, PIC, Python. Esse cara aqui, PIC, é uma biblioteca feita para você construir ferramentas de linha de comando. Então aqui a gente vai fazer assim. Vou editar o Requirements e colocar aqui, click. Desse jeito. Vamos criar um Virtual Envy. Aqui eu vou aumentar só para você poder ver o que eu estou fazendo aí, tá? Então ele vai criar um Virtual Envy aqui. Source VEnvyEquivate, né? VEnvyBeamEquivate pip install menos R RequirementsDXT Eu acho que o PIL tem que ser instalado pelo sistema operacional mesmo, né? Deixa eu deixar o PIL no Requirements lá. Eu quis ajudar, acabei atrapalhando. Muito bem. Instalou o click. Então agora aqui a gente vai fazer assim, olha só. Arroba click. Command. Desse jeito. Arroba click. Paran. Acho que é paran. Deixa eu ver. Documentação. Documentação. Criando um comando. Grupo de comandos. Ok. Arguments. Paran. Arguments. FilePath. FilePath. Ponto option. Menos menos low. E aí ele tem default help. Então o low default vai ser 10. E eu vou ter um high. E aí default vai ser 5. E aí vai ser 5. E aí E aí faltou o nome do argumento, isso aí e aí então aqui eu vou ter um testmap e aí e vai ser igual a isso aqui, olha só o que eu passar no low e no high eu vou fazer aquela operação de acrescentar no início e no final e aí ao invés de usar eu vou usar density map muito bem tá grande essa linha quebrar isso aqui facilitar a vida de quem vai ler e aqui ao invés de chamar to ask desse jeito eu chamo só to ask assim porque o click já converteu ele num comando de linha de comando então se eu só chamar agora aqui as que sem passar nenhum parâmetro acho que deu errado aquela minha ideia de usar o virtual env cara eu não vou perder tempo resolvendo isso aqui no vídeo não porque senão você vai ficar aí assistindo eu debugar esse negócio vamos instalar o click global aqui aqui faltou import um pork quick sem importar não vai funcionar acho que o argument não recebe help deve ser assim vamos ver aí muito bom então olha só eu tentei executar e ele tá reclamando aqui ó missing argument file path e tá dizendo ó tenta menos menos help pra ver se eu der um menos menos help ele vai mostrar aqui olha só ó você pode pode usar as que as options e o file path as options podem ser low e high e você pode também chamar menos menos help então eu vou chamar agora o arquivo dense png então eu tenho que diminuir senão não dá pra ver nada tá aí o dense png olha aí ok e aí eu vou passar pra ele menos menos low vinc ah olha lá tô dando um enhance ali nas áreas escuras menos menos high 0 beleza então você pode controlar vou chamar o dense 2 com menos menos low 0 ele bota cenário tá vendo mas mesmo assim fica bem claro o que tá acontecendo com 6 olha aí você pode controlar o efeito que você quer aí e aí e aí e aí aí 30 e aí e aí e aí e aí e chamar o do cavalo o critério de parágrafo ali e o padrão passou a ser 10 e 10 quer dizer se eu só chamar com 10 e 10 olha só é um padrão que eu acho que é bem razoável pelo menos para as imagens que a gente resolveu testar aqui tá vendo beleza eu queria passar mais um parâmetro aqui que é um parâmetro para inverter é assim que você passa uma option que é só um switch assim ou não não sei deixa eu ver se tem algum jeito aqui de saber os parâmetros opções e argumentos o basic values multiple counting boolean flags e vamos ver que que isso diz E aí legal fácil só mandar um default falso ele aqui já resolve ou um is flag true então vou colocar aqui no inverses flag igual a true e aí e aí e aí e aí se mandar um inverse com esse density map vai ser density map ao contrário e desse jeito aqui que você inverte uma lista uma string dessas coisas né eu vou mandar o balloon tá ali balloon inverse e tá aí ó ficou bom né E aí E aí Gostei dessa brincadeira aqui, olha lá, bem interessante. Beleza? Acho que por hoje tá bom, né? Deixa eu voltar a tela aqui. Então, viu aí? Fizemos, colocamos algum tipo de controle, transformamos isso numa ferramenta de linha de comando que você pode usar ali, funcionando bastante bem. No próximo vídeo a gente vai fazer essa ferramenta poder salvar diretamente um TXT e ser aplicada para várias imagens. Imagina que legal, você pode pegar uma pasta e mandar converter tudo para TXT, né? E vamos publicar isso aqui no GitHub. Então, semana que vem a gente vai também publicar no GitHub, beleza? É isso aí. Não perca o próximo vídeo. Clica no sininho, se inscreve. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí